Eu sempre gostei de café, eu sempre acompanhei meu pai, meu pecador de café, acompanhei ele, me vendo desde a idade de 15 anos. Só que eu morava em outra região, lá, eu tive os imprevistos lá, eu fiquei doente na época, fiquei uns 10 anos antes de mexer com café, aí mudei para cá agora, estou mexendo de novo. Agora voltei a gostar, o incentivo que tem da Cucatrel, uma coisa, assim, até não perdi o que aconteceu comigo, assim, estou muito suspeito, entendeu? Pelo desgosto que eu tinha com café, não estava de Guapela, eu fiquei doente na época lá. Nem tinha conhecimento disso aí na época, eu decordo, através da Cucatrel, porque descobri que os cafés são bons de qualidade. Aí eu, assim, os companheiros da Cucatrel falando muito bem dela, aí eu fui investigar uma ótima cooperativa, vale a pena entrar nela. Nó, a emoção é muito grande. É uma coisa que eu nunca esperava disso. Eu puxei café, eu nunca disse, nem disse que eu segui. De repente, mandaram para mim um exercício especial que eu me suspeito, uma coisa que eu nunca esperava na minha vida. Até renosei no dia. Nasci com café e gado, mas cheguei com os dois.